5 e 17 da manhã, rumo a maratona de Curitiba, que deu uns probleminhas aqui na cidade, que é um temporal, uma tempestade absurda. A largada foi adiada, era 5 da manhã, foi adiada para 5 e meia da maratona e depois a cada meia hora vai saindo lá o resto, a minha largada é 5 e 50, então tá bem tranquilo para chegar. Olha o menino Bob, aqui em Curitiba ele tá uniformizado, bonitinho, olha lá. E aí menino Bob, tudo bem menino Bob? Olha ele aí, olha que bonitão, tá no estilo hoje, hein? Tá, peguei um pouco de chuva. O painel dos atletas aqui, já achei eu. Edmur, quem não sabe sou eu. Um, alucina Curitiba! 3, 2, 1, 3! Largada, gravada, 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 gravada. E não tinha... E não tinha... Eu quero ouvir a sua voz, a multidão! Passa embaixo do bote, tô gritando! Passa embaixo do bote, tô fazendo festa! 4, 3, 2, 1... Quatro, três, 2, 1... A gola... Cadê o Peace Bob? Ah, onde tá o Bob? O Peace Bob só vai no 10. Cadê o japonês? Quem? Eu? Tá de férias, tá de férias. O pastel arregou em Curitiba, hein? Aqui, ó, mudou o percurso. Cada vez que eu vim aqui em Curitiba, é um percurso diferente. O primeiro eu fiz a segunda parte, que era realizamento, 21k. Era 21 na primeira parte da maratona, e uma dupla fazia mais 21 na segunda parte da maratona. Opa, poça d'água. Opa, opa, opa. No ano passado, largava junto da maratona, mas só tinha a primeira parte que treinava no outro ponto, lá perto do estádio do Atlético. Esse ano vai dar uma volta e vai terminar no mesmo lugar da largada. Primeira vez, então, que eu vou conseguir começar uma prova e terminar aqui em Curitiba. No mesmo lugar, no mesmo posto de largada. Então, bora lá, bora lá. Tirando o guarda-volume, deixar as capas de chuva para garantir um quilômetro 41, que parece que vai ser chuvoso. Então, a gente vai fazer só 10, eu e a Carol. E aí, dá tempo de ficar no 41, esperando a galera. Quem sabe eu consigo chegar antes do frango. Vou fazer 10, ele vai fazer 42. Talvez, de aquecendo para os 10K. Aquecer para ver o que dá. O clima está bom para correr. O problema é que eu aqueci tanto que fiquei para o final. Está muito cheia a prova. E é só 5 e 10 aqui. 21 já foi, 42 já foi. O Porsche que daqui a pouquinho você dá o seu Porsche para a chegada. Está ciscando. E aí, dá tempo. Falar agora do tênis que estou correndo. Que daqui a pouco começa a subir, não vou conseguir falar nada. Estou hoje de Mizuno Wave Rebellion. O tênis que eu tenho gostado de fazer prova com ele. Comfortável, responsivo. Para mim tem dado muito certo. E além do tênis, eu estou com as capivaras do mês de mês. Símbolo da cidade de Curitiba, as capivaras. Olha aí, para quem gosta de futebol, passando pelo estádio do Curitiba. Conto Pereira. Aí, olha. Aí, olha o nome. Nome certinho. Com a Jardim Antônio Conto Pereira. No estádio do Curitiba. E é, Brasil sem chuva. Pô, tem que estar maravilhoso, né? Se Curitiba conhecer pelas subidas, vamos subir. Vamos, vamos. O Eralto está olhando. O Eralto está olhando. Bora. 10 ré. Cheguei a entrar todo mundo à direita. Não, vai continuar cheio. Chuva apertou bem. Não dá para gravar muito com a causa da câmera. Mas até agora, 16 minutos, 2800. Tudo indo bem. Chuva agora. Puxou. E assim, quilômetros de prova. E não podia deixar de mandar um agradecimento a todos os manequos corridas que passaram lá no Ponte do Mania. Muita gente aqui de Curitiba, de muitos lugares do Brasil, foram lá no Ponte do Mania tirar uma foto, bater um papo. Muito obrigado a todos vocês que passaram. Inclusive, esse ano foi um ano histórico no Ponte do Mania. E conseguimos estar nas três maiores maratonas aqui da região sul. E eu correndo 21K em todas elas. E aí, tudo certo da provinha? Tudo certo. Chuva, graças a Deus, ajudando agora. É, que bom. Mas, ainda bem que não aumentou a chuva, né? Assim está bom. Correndo no Tarnete Vermelho. Quase 4K. Já bem cansado. Bonita sua camisa. Porra! Que espobre, cara! Tudo bem? Estava procurando você ontem, rapaz. É mesmo? Pô, que legal. Achou aí, cara. Boa corrida pra você, hein, gente? Valeu. Pra nós. 42? 10. 5K. 28,33. Pouquinho acima do meu RP. Que foi ser o mês passado. Consegui manter aí. Vai dar bom. Mas se mantivesse o pace agora, dava RP no 10. Subida boa. Subida forte. Não, gosto de subida. Subida, subida. Subida. E agora o frango está na disputa dos 42, acho que está com mais ou menos uma hora e meia de prova. Vamos ver se a gente consegue ver cruçar de rochas pra saber se o frango está indo bem. Serjão, em busca da elite. Subida boa aqui, hein? Essa subida deve ter doído pros caras, hein? Boa, bom dia, bom dia. Bom dia. Caralho, gelinho. Ah, Coquinha, vou ter que entrar na fila. Julinho não veio, então teve que... Geladinho? Geladinho? Geladinho, ó. Não tem problema. Boa, muito obrigado. Vai, Julinho. Representando aqui, ó, Coquinha. Pobre com sorte. Quilômetro 11 e quilômetro 37 da maratona. Então significa que daqui a pouco pode ser que a gente cruze com a elite, ó. Elite do 42 da maratona, cruze com a gente por aqui. Olha aí, na chuva, sofrendo aí, ó. Depois aí, não tire print, por favor. Meu tempinho ajudando a gente, graças a Deus. Teve jeito não. Subida puxada. Recuperar. De jeito de puxar pra direita e respirar. Lomba abaixo. Bora descer. Bora. 8 caras quase e vamos voltar. Passagem boa de muitos anos. Na frente do museu Oscar Niemeyer. Museu do Olho, que é um dos grandes chamarizes dessa prova. Sempre foi por anos. Tiraram. Tá de volta aqui no 10. Muito bom. Faltando 1 e 400. Bom dia. Bora, 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 bora. Tem uma galera aí, correndo. Dois dos 42 e a maioria dos 21. Aí sim, hein? Corredores eram já. Uhul. Aqui as subidas, as subidas de Curitiba. Agora no finalzinho, começou a ter umas subidas bem boas. Essa parte aqui, parte do percurso novo dentro do bairro. Tem umas pracinhas. Essa parte que eu ainda nunca tinha corrido. Aqui em Curitiba, mas com a primeira vez correndo. E aqui, ó, bastante subidinha. Aí aquele percurso montanha-russa aí, ó, desce e sobe. Olha o tamanho. Faz o caminho das montanhas aí. Eu vou fazer o vale agora. Chegando. Últimos match. Não deu RP, muito pouco. Um minutinho, mas tô muito feliz. Muito feliz, porque segunda prova subiu uma hora da vida. Tendo que eu tenho um RP em Apucarana, 57 altos. Vou tentar pegar a chegada da Carol, do Samuca no 42. E esse ano, o 21 também chega aqui. Então, também dá pra ver a chegada do Marcão. Muita gente chegando no 10, muita gente chegando no 21. No 21 ainda não tem muita gente não, pra falar a verdade. Estamos aqui perto da chegada do 10, do 21, do 42, que vai demorar mais um pouco. Assistindo, tô aí, ó, Jana. E a gente tá cornetando o Sérgio. Tá filmando o capacete da moto, Sérgio. A gente quer ver quem tá em primeiro, Sérgio. Bora pro Samuca não te pegar. Ai, meu Deus. Quilômetro 19. Chegamos ao Museus Carnê-Mar. Onde foi uma retirada de kits. Onde passamos desde quarta-feira até ontem. Trabalhamos aí bastante com o Point do Mania. E agora voltando aqui pra registrar. Aê, vinho e safado. Chegamos ao famoso quilômetro 41. Já acabou que a gente vem aí. Liga a festa que tá aqui na chegada. Vem no finalzinho, tem gente esperando. Ó que legal. Boa! Boa! Olha o tanto de gente, olha o tanto de gente. Olha eles, olha aí, ó. Boa! 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 Nessa final! Boa! Boa! Bora! 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 Aqui ó, o cara tá bem ó Tirando o percurso ali do 10KM pra frente, faz só a grasseira Só uma maravilha E aí, tudo bem? Tudo Veio aqui pra dar um passeio Olha que camiseta bonita, toda elegante Cadê seu pai? Ele tava comendo Ah, ele foi comer e já terminou a prova? Que bom, olha a mãe dela aí Tudo E aí, subi 3? Ah, não, foi assim fazendo certo hoje Fiz a Paratona um mês atrás E agora, essa aí eu tava com um projeto De Eu fui o último a largar Aí a cada cinco pessoas que Que eu passasse ia doar um real Pra uma instituição Caridade E aí, conseguiu contar? Não conseguiu contar Tem que ver o tempo Ah, foi show! É, mas aí eu fui do Mabaquinho lá E aí o pessoal ajudou Deu um valor bem acima lá E aí vai dividir entre várias outras instituições E ainda conseguiu me ver na prova Boa, mano! Valeu, parabéns Olha só que legal a coisa que a galera tá fazendo Boa, muito bacana! Hoje a gente achou que nem ia largar Depois do tempo que eu tava aqui em Curitiba Acho que tempestade De madrugada, acordei umas duas da manhã Tava um tempo horroroso E graças a Deus Tudo resolvido A prova tava muito boa Não tinha nada de errado E deu tudo certo, graças a Deus Malha e Malha caiu uma garoa ali Mais no começo e depois parou E que bom, que bom Que bom que São Pedro contribuiu aí Para a Maratona de Curitiba Poder acontecer E tá essa festa aí A galera toda feliz Tudo de mim é bom E tá tudo certo Conseguimos Devidamente trocado Ele tá ensopado de suor e chuva E lágrimas Agora eu vou lá Voltar lá na chegada Pra pegar o Samuca Mas vamos lá Pra não correr o risco Perder a chegada dele E nós vai tudo fazer É um grande quilômetro 41 Com chuva, com sol Não vai ter sol Com o que tiver A gente faz um quilômetro 41 Pra chegada da Maratona da galera